E aí galera, pode ser que você como eu há um tempo atrás não consiga fazer o muscle up e fique se perguntando Cara, já tenho força suficiente para puxar, já tenho força suficiente para empurrar, por que eu não consigo o meu muscle up? Então existem alguns motivos do por que as pessoas não conseguem fazer o muscle up O primeiro é não ter força explosiva suficiente nessa puxada para ficar mais ou menos com o peito da altura da barra E outro também é não ter força suficiente para empurrar quando você está em cima da barra Porém, se você já consegue fazer 15 barras, já consegue fazer 15 paralelas e não consegue fazer o seu muscle up Provavelmente você está errando nesse aspecto, que é justamente essa transição Onde o seu cotovelo sai de baixo para cima do seu punho, certo? Esse momento é crucial no movimento, na boa execução do muscle up, certo? Você precisa trabalhar, existem alguns exercícios que simulam um pouco isso Como a paralela russa, tem um tutorial dele no canal aí, se você quiser dar uma conferida E o ideal desse movimento é simplesmente você tentar amortecer o impacto aí do seu antebraço E como você pode perceber, ele simula justamente essa subida, essa parte que o seu cotovelo está na mesma linha do seu punho Para essa transição para cima do seu punho, certo? Então, tente fazer de maneira bem controlada Suas pernas, tente não movimentar muito Deixar suas pernas o mais parado que você puder E tentar focar em amortecer esse impacto nessa hora dessa descida E outro movimento também, que é bastante difícil, mas não parece É justamente esse exercício, não é uma paralela comum Você pode perceber aí que eu estou descendo, tentando trazer o meu cotovelo mais ou menos para a linha dos meus punhos E sem tocar o meu corpo na barra Isso é o mais importante Você vai perceber que esse movimento vai dar um foco maior no seu tríceps, certo? Tente realizar ele sempre no início do seu treino de empurrar, no seu treino de membros superiores E isso vai tornar essa transição de baixo para cima da barra Mais, digamos assim, mais harmônica, certo? E vai deixar o seu muscle up bem mais limpo, certo? Se você me acompanha aí no Instagram, você tem visto a minha luta aí para conseguir o meu muscle up Para conseguir melhorar o meu muscle up Demorou seis meses para eu conseguir o meu primeiro muscle up Mas algumas pessoas conseguem antes, algumas pessoas conseguem depois Mas eu tenho certeza que qualquer ser humano, independente da idade, independente do sexo Com treinamento adequado, com consistência, com disciplina E o que eu falei ontem, com compromisso Qualquer um consegue fazer o muscle up E depois que você conseguiu o seu muscle up Aí a caminhada não para nunca Você vai tentar limpar o seu muscle up Depois você vai tentar aumentar o número de repetições Depois você vai fazer uma combinação, como eu mostro aí no vídeo De movimento sem soltar a barra Isso vai exigir bastante do seu antebraço E é isso aí, galera O muscle up é só o começo de uma jornada Que vai durar uma vida toda E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Implementem aí essa dica no seu treino E com tempo, consistência Eu tenho certeza que você vai conseguir excelentes resultados Comente embaixo o que você quer para os próximos vídeos Valeu, galera E até a próxima E até a próxima